Olá a todos, hoje quero falar um bocadinho com vocês sobre as razões pelas quais nós às vezes nos sentimos perdidos. Você sente-se perdido neste momento, sem rumo, como uma galinha sem cabeça? Bem-vindo ao clube. Todos nós alguma vez na vida já nos sentimos perdidos. Alguns dos motivos pelos quais você pode se sentir perdido é porque você provavelmente está a focar mal as coisas. Você provavelmente dedica-se demasiado aos outros, foca-se nas outras pessoas em vez de focar-se em si mesmo. Foque-se mais em si mesmo. Ame-se a si mesmo, mime-se, trabalhe o seu interior, está bom? Outro motivo. Pode ser que você deixe demasiado espaço para as pessoas opinarem sobre a sua vida. Você provavelmente pede muitas opiniões sobre a sua vida a terceiros e isso às vezes tira-nos um bocado o controle da nossa própria vida. Porque depois a nossa vida acaba por ser um livro aberto e claro, isto toda a gente adora opinar sobre a vida dos outros, não é? Outro motivo pelo qual você pode estar a sentir-se perdido é que você pode estar a comparar-se com outras pessoas. Cada pessoa é única e especial. Uma pessoa comparar-se com outra é castigar-se, é estar a castigar-se. Se você pensa que o vizinho do lado, o seu melhor amigo, tem a vida toda controlada e já tudo no seu carreirinho certo, não é verdade. Muitas vezes a maior parte de nós não faz a mínima ideia o que é que anda aqui a fazer. Nós tentamos viver um dia de cada vez o melhor que podemos. Portanto, não se estresse tanto sobre a sua vida. Outro motivo é porque nós muitas vezes somos alimentados com esta ideia de sucesso e felicidade que outros cozinham para nós. E quando nós somos alimentados com ideias de sucesso e felicidade cozinhadas pelos outros, o nosso eu interior fica vazio e com fome, não é? Portanto, afinal, o que é que é ser bem sucedido? É trabalhar numa empresa multimilionária, super competitiva e ser miserável a sua vida toda? Ou é fazer o que você gosta? Não tente ser quem você não é. Ame-se a si mesmo. Viva dentro da sua pele. E cultive o seu eu interior. Você aceita-se a si mesmo como é? Desista de pensar que devia ser outra pessoa. E aceite-se tal como é. Nós somos uma obra-prima em progresso. Se você, neste momento, sente-se perdido, pode ser sinal que a sua vida está a precisar de uma mudança. Pense no que é que você quer agora na sua vida. Você é feliz com o que é que faz? Porque, infelizmente, muitas vezes, por um motivo ou por outro, nem sempre é possível nós vivermos daquilo que nos dá prazer, daquilo que nós gostamos de fazer. É muito importante arranjar tempo para fazer estas atividades na sua vida. Coisas que lhe dão prazer, que o fazem feliz. Outro motivo é, portanto, a gestão do tempo. Você gere bem o seu tempo, aproveita bem o seu tempo, tem atividades, tem disciplina. Porque, muitas vezes, as distrações, quando uma pessoa não tem nenhum tipo de atividade, quando não tem disciplina ou objetivos na vida, não é? É muito fácil uma pessoa distrair-se. Eu mesma, por exemplo, às vezes, estou a pesquisar qualquer coisa na internet ou a ver os meus correios e, quando eu o vejo, já passou uma hora e eu estou ali, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou aqui a fazer nada, não é? Portanto, uma pessoa tem que também focar-se um bocadinho nos seus objetivos. Você é um control freak? Gosta de ter tudo controlado? Portanto, é assim, existem pessoas, não é? Que, para se sentirem seguras ou para se sentirem confortáveis, precisam de estar em controle. Mas nós não conseguimos controlar todas as áreas da nossa vida. O controle é uma ilusão. Portanto, relaxe-se. Deixem as coisas seguir o seu rumo e não tente controlar tudo à sua volta. Outra razão é que você provavelmente está a ser demasiado exigente consigo mesmo. Você gosta de se autocastigar, se autoflagelar, ser mauzinho. Todos nós sabemos que nós somos o nosso pior juiz. Adoramos, adoramos, menosprezar-nos, não é? Somos muito exigentes com nós próprios. E adoramos autocriticar-nos. Isto não ajuda nada. Portanto, se nós não fazemos isto ao nosso melhor amigo, porquê é que devemos fazê-lo a nós próprios? Não seja tão exigente consigo mesmo. Cada um é perfeito à sua maneira. Viva no presente. Às vezes, também, o motivo pelo qual as pessoas sentem-se perdidas é porque vivem muito no passado, não é? Estão naquela nostalgia do ontem. Ou vivem muito no amanhã, o que provoca muita ansiedade. E isto realmente dá um bocado aquele síndrome da galinha sem cabeça. Portanto, não se preocupe tanto com o que vai vir amanhã, não é? Porque isto é pré-ocupar-se. Às vezes, as coisas nem chegam a acontecer. E esteja aqui, agora. Viva no hoje. Viva o presente. Outro motivo pode ser a alimentação. Se você come porcarias, você provavelmente sente-se uma porcaria. Não se esqueça também de manter-se hidratado. Nós não controlamos tudo na vida. Relaxe. Sentir-se perdido, por vezes, é natural. É perfeitamente natural. Não se estresse. Fique atento aos sinais do universo. Faça introspecção. Ouça o seu interior. Fique atento aos sinais. E tudo virá assim no tempo certo. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Sigam o meu canal no YouTube. Sigam o meu blog. E fiquem atentos aos meus vídeos. Beijinhos. Tchau, tchau.